E vamos para mais um vídeo aqui nesse canal, dessa vez eu trouxe o trailer do Wolverine pra gente ver, né? Eu fiquei sabendo que a Disney deixa a gente fazer react, né? Então, dessa vez vai dar certo fazer react aqui nesse canal também. Ó, pra quem caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo, tá? Esse canal aqui é AJ Artes, mas como o nome... o nome tem arte, tem arte, mas eu falo um pouquinho de tudo também. É mais de tudo que eu gosto, além de artes, né? Mas artes cênicas também é arte, né? Eu falo... tô trazendo um pouco de reviews, tô fazendo... vou fazer react agora, né? Desse trailer do Deadpool e do Wolverine, o filme praticamente é do Wolverine, mas tudo bem. Então não se assuste caso você encontre algum conteúdo meio diferenciado aqui nesse canal, tá? Tem um pouquinho de cada coisa, eu preferi não... sei lá, não fazer outro canal por enquanto. Então eu vou acabar deixando tudo que eu gosto aqui mesmo pra você, né? Você que me conheceu pela Liga Nerdola, também seja muito bem-vindo. Pra agradar tantos... todos os meus públicos, né? Tanto o público que vem pra cá pra saber de desenho, quanto o público também que vem pra cá pra saber de outras artes, né? Nesse caso, as artes cênicas. E espero que vocês gostem, né? Desse conteúdo. Caso você queira ver vídeo de desenho, tem vídeo de desenho. Caso você queira ver vídeo de react, tem vídeo de react. Caso você queira ver vídeo testando material, tem vídeo testando material aqui também, tá? É só procurar que tá tudo aqui. Então bora ver esse videozinho. Bora lá! Ó, você tá vendo, né? Que já chega com o Wolverine. Eu acho que tá faltando cabelo nesse Wolverine, tá? Ó, pinhão minha! Ai, amendoizinho! Cara, eu gosto dessa brincadeira dos dois. É, como... não sei se você me viu ontem na live dos Heróis e Mais, caso você esteja vendo esse vídeo em outro período, né? Eu participei de uma live dos Heróis e Mais, que a gente tava comentando sobre isso, né? Que parece que o Wolverine vai continuar sendo sério, né? Eu tô acompanhando os X-Men, os primeiros da animação, né? As primeiras animações do X-Men 97. E o Wolverine, ele é sério, ele é meio... mesmo. E ele tem uma pegada também de humor sarcástico, né? Ele joga umas piadinhas assim, ácidas, mas ao mesmo tempo ele não sai desse personagem mais sério, né? Ele não é brincalhão, brincalhão. Ele joga aquelas piadinhas assim... e é isso. Garrinhas meio a boca. Coitado, falta o azul pra ele. Olha o sorrisinho. Ai, atira, vai. Sério, tá faltando cabelo nesse Wolverine. Queria mais. Ó, esse daí... Aquilo ali era os... Era os túmulos dos X-Men, né? Eu creio que esse Wolverine não é o Wolverine de nenhum desses filmes que já lançaram. Eu creio, né? Mas eu não sei. Pode ser que por nostalgia, né? Eles coloquem qualquer outro tipo de... Tipo, ah, ele é da linha temporal tal, ah, ele é do filme e tal... Mas eu creio que não. Não, eu acho que ele é totalmente aleatório. Ou não. Toma, vem no saco. Cara, eu tô com... Eu tô hypada pra esse filme. Vou falar sério. O Wolverine sem a... Como é, com o braço de fora, né? Que todo mundo tava esperando pra ver, apareceu. É... Cara, eu tô... Eu tô... Eu gostei muito desse trilho. Eu não sei... Até... Dá pra ver na minha cara que eu estou com receio, óbvio. Ai, meu Deus. Eita. Achei massa a diferença da grossura das pernas entre os dois, né? Observações. Ah, ainda falaram pra pesquisar a letra dessa música, né? Deixa eu ver aqui. Like a prayer. Bora lá no site Letras pra gente ver aqui como uma oração. A vida é um mistério. Todos devem encará-la sozinhos. Ouço você chamar meu nome e parece que eu estou em casa. Quando você chama o meu nome, é como uma pequena oração. Estou de joelhos. Quero te levar até lá. A meia-noite. Posso sentir o seu poder. Assim como uma oração. Você sabe que eu te levarei até lá. Ouço a sua voz. É como um anjo suspirando. Não tenho escolha. Ouço a sua voz. Parece que eu estou voando. Fecho os olhos. Oh, Deus! Acho que eu estou caindo. O definitely levo. Tudo levo. Afgramado todo o mundo. Então, aqui, uma hora e eu vou fazer ele. Vamos lá. Caraca, tem tudo a ver É como se o Deadpool quisesse muito o Wolverine pra poder guiar ele Tipo, ai meu Deus, eu escuto você, você precisa me guiar E cara, o Wolverine vai guiar o Deadpool Porque ele fala pra ele, você que é o herói, você que sabe salvar o mundo Eu não sei, então você vai me guiar Meio que é uma salvação pros dois, sei lá Realmente coube muito bem no trailer e nessa história que eles estão querendo contar Ai, que massa Caraca, eu jurava que aquela moça lá, careca Menina, eu jurava que essa moça aí fosse a moça lá, como é o nome dela A do Doutor Estranho, como se fosse ela nova e a anciã do Doutor Estranho Gente, é mal Eu não vou... Rapaz, olha, é o seguinte Rapaz, hum, câmbio de livro Eu não sou muito entendida das histórias em quadrinhos e tudo mais Eu sou mais dessa época dos filmes mesmo, falo pra vocês Ah, mas eu descobri que ela é outra vilã E eu até concordo com o macho, cara, eles vão colocar uma mulher Que aparentemente é uma menina Vilã Vamos ver o que vai acontecer Cara, eu gostei bastante também Cadê? Deixa eu voltar um pouquinho aqui Ai, meu Deus do céu, é difícil pra voltar aqui Gente, se você quiser ver, assistir o trailer todo, veja lá, tá? Por favor Cara, tem esse carro aí que já me falaram Deixa eu ver aqui, cadê? Aqui Deixa eu voltar aqui um pouquinho Ó, tem esse monstro bem aí que é esse monstro do Doutor Estranho Tá? Dos... Doutor... Tem esse monstro aí Tipo, eu voltei um pouquinho, né? Esse monstro bem aí é do... Do Loki Não sei se vocês assistiram Não tem uma parte de um lixão lá Tipo, é como se fosse o lixão do mundo Do mundo não, lixão da galáxia Aí tem esse monstro lá que é tipo um devorador Eu esqueci o nome dele Capacete do Homem-Formiga Gigantão Aí todo mundo pensa Meu Deus, só o capacete não Ele morto mesmo Nesse universo aí, ele ó Sumiu Caraca Caraca, Mad Max Referência... Total Tá muito legal Mas o... Quem que abriu esse portal, né? O portal do Doutor Estranho Bora ver Cara, essa música tem tudo a ver Achei que ia brincar na neve Olha, minha gente Bom, gente, é sério Assim, eu tô... Eu tô meio que... Eu tô hypado Um pouquinho Pode ser que sim Claro Mas ao mesmo tempo Mas ao mesmo tempo eu tô com receio Porque... Por mais... Esse filme... Assim... É... Dá pra ver que eu tô numa confusão de sentimentos, óbvio Tanta merda que já entregaram pra gente Que às vezes a gente fica meio com receio, né? De... Realmente, será que vai prestar? Será que vai dar certo? Não sabemos Vamos saber quando assistir Mas, real, eu estou com muita vontade de... De gastar o pouco dinheiro que eu tenho Pra ir no cinema assistir esse negócio Vai ser legal? Não faço ideia Mas... Creio eu que... Que possa ser bastante interessante, tá? Então eu tô esperando por esse filme Não sei se vai ser bom Mas... Até então no trailer vai ser legal Esse filme vai salvar a Disney? Não sei Né? Real, não sei Pode ser que sim, pode ser que não Mas eu acho que tá devendo tanto Tem tanta coisa lá Mas eu não sei Mas vamos ver, né? É... É isso É isso Eu gostei bastante do trailer Então deixa o like nesse vídeo Talvez eu esqueça pra vocês deixarem o like Por favor, deixa o like E até o próximo... Até o próximo, né? Eu não sei quando é que vai sair o próximo vídeo Não faço ideia Mas é isso Cheiro no suvaco de vocês Mantenham o suvaco limpo E até a próxima Bye E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri